Jesus sabe rezar como ninguém e nos ensina a oração do Pai Nosso. Essa oração precisa sair cotidianamente de nossos lábios. Rezar para que Deus nos ajude a garantirmos o alimento de cada dia e para não cairmos nas ciladas do mal. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Na oração, o mais importante é o nosso relacionamento filial que estabelecemos com Deus. Se nos sentimos filhos queridos de Deus e temos para com Ele o amor filial, então a nossa oração se torna uma conversa com quem mais amamos. E o tempo que passamos conversando com Deus se tornará um remédio na vida diária, um tempo agradável que nos coloca em sintonia com o próprio Criador.